O que acontece quando o forasteiro destrói o equilíbrio desta terra? É mais um dos seus enigmas, velhote. Um teste, talvez. O Noxiano. Vou dar um jeito nele. Com suas armas... Não podem cortar árvores guardiãs. É só um moleque. Sai daqui! Que fofo! O que está acontecendo? Veja como eu. Nossa. O menino acordou o protetor do santuário. Ele se alimenta da raiva da floresta. Acalho, não! O equilíbrio deve ser restaurado. Esquece as regras. É só um menino. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Anda! Anda! Desculpa! Essa coisa quer te matar. Uma troca? Enterra! O quê? A semente! Planta! Agora! Tieteng! Gage T! Não funciona! Não funciona! Se machucar essa terra, ela vai revidar. Senzê, Chichoushe. O que é isso? Obrigado.